Olá pessoal, muito boa noite, estamos chegando para mais notícias e informação para você, você que está conosco aí, ou melhor, você que está comigo aqui na minha página, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência, pela confiança, viu? Aqui na minha página, a coisa é mais light, mais tranquilo, viu? Eu sou Claudemir Quick News e aqui o peiço do quiabo tem sabor da berinjela. Gente, vai dando um oi, vai curtindo, vai dando um like, mas eu peço para você que se inscreva no meu canal no YouTube, Jornal Quick News, tudo junto, vá para o YouTube, se inscreva, clique no sininho para receber todas as nossas notificações e conteúdos, vai ser uma alegria muito grande para a gente. Bom, são 21h41, eu vou entrar aqui, eu preparei já uma pauta, evidentemente, né? porque a gente vem com a notícia, mas deixa eu me preparando aqui, porque eu também quero me acompanhar aqui e, na verdade, aproveitar que quando as pessoas forem entrando, nós estamos aqui, né? Só um minuto, vamos lá então, aqui pronto, olha eu que bonito, estou bonito aqui, hein, gente? Ó, que coisa linda, eu, muito bem, vamos aumentar isso daqui, ótimo, aí em tempo real eu falo com vocês, Luiz Carlos, Ernesto, boa noite, Vanessa Magusteiro, boa noite, olha, muito obrigado pelo carinho, viu? Vanessa, o que foi? Aqui, olha, Vanessa, mais três pessoas, Ivana também está conosco, a Iara Borges, a Tereza Oliveira, gente, que alegria, viu? Muito obrigado. Vamos debater, vamos papiar, é muito importante que você participe comigo e, mais ainda, que você entre no YouTube, se inscreva em nosso canal, Jornal Quick News, tudo junto, você vai se inscrever e vai receber todo o nosso conteúdo se clicar no sininho. Eu preciso de 4 mil inscritos, já tem 750, se eu não me engano, então tem chão, eu preciso que você me ajude a compartilhar o nosso trabalho, para a gente levar informação para todo mundo, tá bom? Olha aí, Tati Fernandes, boa noite, Graziele Oliveira, Marcos Vinícius Secato Jr., boa noite, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu, gente, tá bom? Olha, vamos conversar, eu vou, eu tenho aqui uma pauta, vocês estão vendo de fundo aqui? Estão vendo de fundo aqui? Uma foto. Teve, eu acho que os mais antigos já presenciaram aquele filme, Bang Bang a Italiana, pau, pau, tiro para todo lado, né? São grupos de pessoas, o pessoal faroeste, um atirando no outro, Bang Bang a Italiana, se você não conhece, entra no filme que você vai ver como era. Aconteceu esse Bang Bang Italiano, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e eu trouxe essa pauta para nós debatermos aqui, porque eu quero a tua opinião. O que aconteceu? Policiais civis do estado de São Paulo, é isso mesmo, aqui do nosso estado de São Paulo, foram até Juiz de Fora, foram até Juiz de Fora, e o que aconteceu? Saiu a maior troca de tiro lá, deu a maior confusão, eu tenho esse vídeo já no YouTube, se você ainda não presenciou, vá no YouTube, que você vai verificar todo o conteúdo dessa história. Mas aqui, nós vamos dar uma pincelada, porque nós vamos conversar. A novela está chegando aí, né gente? Segura um pouquinho, tá bom? Olha, olha aí ó, a confusão ocorreu dentro de um estacionamento, de um condomínio de consultórios, que faz ligação com um hospital em Juiz de Fora. Duas pessoas estão internadas, uma em estado grave, e infelizmente, infelizmente, um policial lá de Minas veio a falecer, faleceu. Triste, né? Triste porque são companheiros de trabalho, e eu acho que a polícia, gente, independente de estado, a polícia tem que estar unida para pegar bandido. Agora, polícia, pegar polícia, matar polícia, isso daí está fora de questão, é fora de mérito. E eu vou ler aqui para vocês também, o que aconteceu, você que não acompanhou essa notícia durante o dia. Ora, o motivo do tiroteio entre policiais civis de Minas Gerais e de São Paulo, que terminou na morte de um homem em Juiz de Fora, este homem, então, que é policial, era, né? Na região da Mata, ainda é mistério. Tem muita coisa que vai ter que ser investigada, tem coisa aí. A confusão ocorreu lá, pertinho de um hospital. Na verdade, é um complexo de vários prédios, inclusive, também, situado um hospital dentro desse condomínio. Duas pessoas estão internadas em estado grave, um em estado grave, a outra está em estado de observação, tá bom? O tiroteio aconteceu por volta das três e meia da tarde, e de acordo com o chefe do Departamento da Polícia Civil de Minas Gerais, Carlos Alberto Silveira, os policiais de São Paulo estariam fazendo abordagens com armas em punho, tá aí. Quando dois agentes de Minas se aproximaram e falaram, meu, o que está acontecendo aí? A informação de que eles estariam trabalhando normal, e viriam, e viram os indivíduos abordando uma pessoa, salvo engano, abordando uma pessoa com armas. Aí, foi um bang-bang à italiana, não quiseram, o pessoal de São Paulo, tá o vídeo lá, não tô mentindo não, você pode entrar no YouTube, Jornal Quick News, tudo junto, que você vai acompanhar. Tá lá no vídeo. Eles estavam dentro do carro, não queriam dar arma, não queriam, o pessoal de Minas pediram as armas, eles não queriam entregar, foi um forfé, foi uma confusão generalizada. Verdade. E sabe o que mais? Sabe o que mais? O vídeo tá completo no YouTube, lá no nosso canal, Jornal Quick News, tudo junto. Você pode entrar, que você vai acompanhar. Agora é o seguinte, sabe o que mais aconteceu? Olha, o pessoal tá aqui, ó. Aqui a Gólia, aqui ó, Rodrigo Alves tá conosco, muito obrigado. A Magnolia também tá conosco. Moacir Agessi. Alô Moacir, um abraço pra você, viu? Tudo de bom. A Rosilene também tá conosco aqui e vamos papiar. Eu quero que você comente o que você acha de policiais estarem aí, policiais, atirando em policial. É demais, né gente? É demais. Dê a tua opinião, pode participar aqui. São 21h47. A Rosilene Santos tá dizendo boa noite, boa noite pra você também, viu? Rosilene, muito obrigado aí pela tua companhia e participação, tá bom? Bom, o lance é o seguinte, nós vamos ainda, vou mostrar pra vocês. Gente, olha essa foto. Cadê? Bom, essa aqui, essa foto foi a do tiroteio, certo? Aí, confusão generalizada. Agora eu vou mostrar pra vocês uma outra foto. Deixa eu ver. Essa aqui é um outro assunto, não é essa. É essa aqui. Olha aí. Tá um pouquinho longe, mas eu vou falar pra vocês. Aqui, gente, dentro dessas malas, não é a mala do Geddel não, viu? A mala do Geddel é outra coisa. Aqui, dentro dessa mala, tá aqui ó. Eu vou ler pra vocês também continuidade da ocorrência lá de Minas Gerais, de Juiz de Fora. Segundo, segundo aqui as investigações e o jornal que passou a notícia é o Tribuna de Minas. Eu estou nele aqui. Segundo o Tribuna de Minas. Aqui dentro dessa mala, gente, tem nada mais, nada menos que 14 milhões de reais. É isso aí. Verdade. 14 milhões de reais. E é o seguinte. Bonito, né? Notinha toda encapadinha, novinha. Só que é o seguinte, gente. Só que é o seguinte. Esses 14 milhões de reais aqui, a maioria do dinheiro, eram tudo notas falsas. Tudo notas falsas. Sabe quanto tinha de verdade lá, dinheiro, dinheiro mesmo? Mil reais. Mil reais entre 14 milhões? Tem coisa aí. Tem coisa aí. Óbvio. E ainda, a coisa tá complexa. Por quê? 14 milhões, a maioria notas falsas e notas de 100 reais. Foram encontrados com os policiais civis de São Paulo. Veja bem, continuando aí, olha. O dinheiro estava amazenado aí em malas. E foi durante as buscas pelos suspeitos da morte do policial de Minas, Rodrigo Francisco, de 39 anos, conhecido como Chicão. O agente foi assassinado durante troca de tiros na tarde de sexta-feira, de ontem. Dentro do estacionamento. Bom, aí eu já falei. Deixa eu ver em outra matéria. Confronto também deixou duas pessoas feridas e tudo mais. Tá aqui, ó. Em... Em... Ó, um segundo homem de 66 anos também foi ferido. Mas esse aí já tá de boa. Agora é o seguinte, ó. Arsenal. Isso é que é importante você se ligar aí na notícia. De acordo com o registro de eventos da defesa social, O dinheiro foi localizado em um veículo que era ocupado por quatro indivíduos. Quatro policiais do estado de São Paulo. E também foi encontrado, olha aí, atenção, hein? Foi encontrado e apreendidos. Dezesseis pistolas, distintivo de delegado de polícia, aparelhos celulares, coletes contra armas de fogo de uso restrito. Gente, o que que esse pessoal de São Paulo foi fazer em Minas Gerais? Não é possível. Não é possível. E olha, mais ainda, hein? Mais ainda. Algemas, papéis com anotações, diversas, diversas anotações. Carregadores de munição de armas, cartuchos intactos de uso restrito. Comprovantes de pedágio, olha, e cinco veículos. E tem muito mais aqui, que eu não vou passar a notícia toda, senão nós vamos ficar até amanhã. Mas aí é o seguinte, a gente pergunta, será que esses policiais são policiais de verdade mesmo? Ou é uma quadrilha disfarçada? Porque o pessoal compra pela internet carteira de distintivo, carteira de investigador, de delegado. E aí eles saem aí dizendo que é policial. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Muito cuidado, porque a coisa não é fácil, não. Olha aí. Boa noite, tá? Tudo bom? Final de semana? Alô, Pedro Ayrton Bueno Bueno. Alô, pessoal de Piracicaba. Um abraço carinhoso. Em nome aqui do meu amigo Pedro Ayrton Bueno. Grande humorista, meu amigo do coração. Um abraço pra você. João Alves e André Alves também. Ou João Cruz e André Alves. Esse casal que nós gostamos muito, que é da cidade de Vinhedo. Beijo carinhoso pra vocês, viu? Vocês estavam chique na foto, hein? Vocês foram num evento aí, não deu pra eu ler o conteúdo até pela rapidez, viu? Mas esse casal aqui, ó. O João e Andréia, ó. Estavam bonitos na foto, hein? Ó, muito bem. Depois eu quero saber detalhes, hein? Detalhes lá desse evento aí. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu só não li quando foi, mas eu vi, viu? Meninos simpáticos. Gente, 21 e 52, a coisa realmente tá complicada, complexa. Vamos lá, o pessoal que tá conosco aqui. Adril Rocha, Paco Rodrigues. Gente, eu tô aqui com um ator. Ele é um ator fenomenal. Meu amigo Paco Rodrigues. É, ô Paco. Pô, você tem que vir aqui pra gente bater um papo no ar, meu amigo. Vira aqui nos estúdios. Aliás, diretamente dos estúdios Barão Geraldo. Paco, um abraço pra você. Amanhã eu acho que eu vou dar uma passadinha lá, hein? Vou dar uma passadinha lá na parte da tarde. Beleza? Pra gente bater um papo. Se você estiver lá, viu? E manda aí o endereço da empresa pra nós divulgarmos aqui com o maior carinho. Eu gosto de você. E olha, você ainda vai ser um artista. Um artista conhecido em todo o Brasil. Porque talento você tem, força de vontade também. E olha, olha. Eu já falei aqui com a Carla. Nós vamos, em dezembro, assistir a sua peça em São Paulo com o maior carinho. Tá bom? Show de bola. Sucesso pra você, Paco. 21 e 53. Olha aí, ó. Muito bem, Paco. Aí, ó. Vamos nessa. Sucesso pra nós. Muito obrigado aí, viu? O José Amado. Ó, o José Amado, gente. Tá conosco toda hora. Quando eu entro ao vivo aí, ele tá comigo. Um abraço pra você, viu? José Amado. Pra você e pra família. Muito obrigado pela companhia. Tá bom? Acho que a novela das nove tá começando. Quem gosta de novela vai pra lá. Quem não gosta, fica aqui. É isso. É isso aí. Não tem problema nenhum. Pessoal, ah, você não vai falar, mas fala rápido, porque vai começar a novela. Gente, quem gosta da novela, vai pra novela. Não tem problema. Depois que terminar a novela, volta. E aí, se você não pegou todo o conteúdo, depois você entra aqui no meu Face e pega todo o conteúdo. É, é. Ô, Rafa. Rafa tá conosco aqui. O Pa... Olha, Paulo. Grande Paulo. Um abraço pra você, pro Bisqui, pro Ronaldo, essa família que eu gosto muito, viu? Vocês sabem disso. Eu sou verdadeiro aqui. O beijo do quiabo tem sabor da berinjela. Eu sou de poucos amigos, mas os meus amigos são de qualidade. E essa família aqui, ó, família Veste, é de qualidade mesmo, viu? Alô, Bisqui. Um abraço pra você. Edna Mariano tá aqui. A Ari também tá aqui conosco. Muito obrigado. Gente, eu vou dando um toque pra vocês e também vou falando da notícia, senão vocês vão ficar bravos comigo. Depois eu vou falando. E se não der tempo de eu falar de todo mundo, não tem problema, que depois eu vou mandar um agradecimento. Mas aí é o seguinte, gente. Falando aí, olha, 14 milhões caíram do cavalo. Por quê? Só tinha mil. Segundo aqui as informações... Ah, tá aqui, olha. Eu não tive acesso ao BO ainda. Né? O boleto de ocorrência, o histórico é que vai falar tudo. Não chegou pra mim ainda. Então eu estou aqui reportando as notícias aqui do Tribuna de Minas, tá bom, gente? Estou aqui dentro do que a Tribuna de Minas está dizendo. 14 milhões de reais, mil reais verdadeiros, o restante tudo falso. Eu não sei quando eles acharam mil reais no meio de 14 milhões, sendo que 13 milhões, em 1999, era tudo falso. Também os investigadores são bons, hein? São bons. E olha, tem delegado preso. Tem delegado preso, viu? E eu vou voltar com essa notícia ainda, com o conteúdo, porque tem delegado preso. Estou sabendo, já chegou a informação aqui. A produção já está levantando com detalhes, riquezas e detalhes pra você também ficar. Agora o pessoal fala, pô, mas você está aqui em Campinas, Barão Geraldo, Vinhedo, Valinhos, o que tem a ver essa notícia? Tem a ver sim, porque o que acontece é o seguinte, o Estado de São Paulo é nosso. Nós somos moradores do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui no entorno. E o jornal Quick News, ele não é um jornal Valinhos, não é um jornal Vinhedo, não é um jornal Louvera, um jornal municipal. O jornal Quick News, ele já está se tornando um jornal regional. Graças primeiramente a Deus e graças a você que me dá a credibilidade e vem filtrar as notícias aqui conosco, porque aqui o bem-suduquiado tem o sabor da berinjela. Então, está crescendo e você vai crescer conosco, porque o nosso crescimento é graças a você, internauta, pela qualidade, pela confiança que nos dão, tá bom? Aqui, eu gosto de falar na minha página, porque aqui eu fico mais à vontade. Lá, eu sou meio engessado, a produção fica aí meio, né, que pô, fala direitinho, faz assim, não faz assado e tal. Então, aqui eu gosto. E aqui é uma coisa mais light. A Tati Chá, ô Tati, eu estava com saudade de você, Tati Charelli. Faz tempo, eu só te vejo lá no Instagram, faz tempo que você não vem aqui para nós papearmos aí, pô. Tereza Oliveira, uma boa noite para você e para a Carla. Muito obrigado para você também, Tereza, e para todos os seus, viu? Uma noite maravilhosa, um sábado amanhã, um sábado abençoado e sucesso para todos nós. Muita saúde, muita paz, diálogo na família. Isso é muito importante, é o primordial da coisa, não é isso? E, caro valente, obrigado. Olha aí, muita gente está conosco, que gostoso. A Marineide Barbizan. Boa noite, Marineide, um abraço a você e para todos os seus também, tá bom? Que novela, que nada. Eu ia terminar o live rapidinho, eu não vou terminar o live rapidinho, não. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Um segredo aqui entre eu e você, olha aqui no meu olho. Eu gosto de vir aqui na minha página, porque quando eu entro, vocês já vêm comigo, a gente papeia, bate papo e não dá vontade de sair, não dá vontade de sair. Dá vontade de ficar aqui, então deixa a novela lá, vamos assistir a novela, quem quiser. Depois vocês voltam para cá para a gente papear, é muito bom isso, né gente? E a eleição, como é que está, hein? Eu não vou falar de política hoje, não me deu vontade. Por que eu já falei de política ontem, anteontem, e hoje eu não vou falar de política. Eu acho, vou pensar, tá bom? Se você quiser que eu fale de política, escreva aí que eu falo. Eliana Machado, boa noite, muito obrigado pela companhia, viu? Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Vamos lá. Olha, gente, então tá aí, este assunto dos policiais civis de São Paulo e Minas, infelizmente teve óbito, um rapaz, eu até fiz aqui um resumo, esse rapaz que faleceu em Minas Gerais, é um policial civil, viu? É um policial civil. Ele estava, olha, eu marquei aqui, deixou família, triste, né? Infelizmente, deixou família, eu fiz aqui um resumo. Ele estava trabalhando há 15 anos na instituição, lá na corporação em Minas Gerais. Ele tinha 37 anos e é o policial civil Rodrigo Francisco. Olha, nossos sentimentos, nossos votos de pesar a toda a família desse policial que há 15 anos estava lá para defender o cidadão. Agora, tem que apurar. O que não pode é ficar impune. A justiça do estado de São Paulo e de Minas tem que se unir e tem que apurar esses fatos. Não é porque é a polícia que pode sair matando. E é o seguinte, para esse pessoal de São Paulo estar em Minas, o comando tem que estar sabendo, o delegado da hierarquia, eles são subordinados a um distrito policial, a um delegado, evidentemente, o delegado tem que estar sabendo por que eles foram em Minas e fazer o quê? E por que que esses 14 milhões foram encontrados com eles aqui em São Paulo? E mais, quantas armas, um arsenal, coletes, distintivo de delegado, se lá não tinha delegado, tem que ser apurado, gente, tem que ser apurado, porque é o seguinte, policial corrupto tem que ir para a cadeia. Não pode ficar impune, não. E este crime aí não pode, aliás, um cidadão que faleceu e deixou filha, deixou família. Quero ver agora, quero ver agora quem é que vai amparar a família deste policial morto. Então tem que apurar, primeiro tem que investigar minuciosamente, fazer uma investigação realmente rigorosa e punir quem estiver errado. não importa que é policial. Se fizeram, teve mal conduta, primeiro tem que ser expulso da corporação. Policial de mal conduta não tem que ser policial e não tem condições para representar, para representar a corporação e muito menos defender a sociedade. Policial corrupto é cana, é expulsão e tem que ser julgado, tem que ser julgado como todo civil. É cana, não tem que ter privilégio em cadeia, não. Ventilador, ar-condicionado, geladeira, caramba. Tem que expulsar da corporação, ser julgado como um civil comum e ser trancafiado, grampeado, como diz aí na língua, no linguajar policial, tem que ser grampeado, trancafiado, como todo ladrão, todo humilhante que vai para a cadeia. Certo? Tem essa não. Tem essa não. Quando começar assim vai acabar essa patifaria aí. Vai acabar. O Márcio Contini está conosco. Sandra Mara Trevisan também. A Eliana eu já falei e tal. O pessoal está vendo aí. Tânia Gouveia. Tânia, beijo para você, viu? Para todo o pessoal aí da pizzaria. Eu estarei com a Carla aí logo, já que falei com ela. Puto, vontade de ir lá matando e comer uma pizza, viu? Logo nós estamos aparecendo aí, viu, Tânia? Um abraço para você. Muito obrigado por estar comigo aqui. Bom, seguinte, pessoal. Vamos falar aqui da região. São 22 horas mais 3 minutos. 10 horas da noite mais 3 minutos, para os menos entendidos, né? Agora, eu vou falar para vocês, eu estou indo para Hortolândia. Por quê? Hoje, teve um incêndio feio em Hortolândia, na região de Campinas. Eu vou mostrar a foto para vocês, ó. Essa aqui, quer ver, ó. Deixa eu ver, falha essa aqui, essa aqui, ó. Vou ler para vocês. As informações do G1, Campinas e região, tá bom? Vou ler para vocês. Porque, de repente, você está na correria, você não acompanhou. Então, nós estamos aqui pincelando as notícias. Eu pego apenas 2 ou 3 temas também, para não me alongar, para não atrapalhar você, viu, internauta? Queria ficar aqui até amanhã, mas eu não posso também, até por respeito a vocês. São 22 horas mais 4 minutos, incêndio atinge a indústria farmacêutica EMS em Hortolândia, aí do lado de Campinas. Imóveis no entorno foram evacuados, tiveram que sair. Realmente, isso aqui é a foto, mas eu vi o vídeo. O fogo começou na manhã deste sábado, na manhã de hoje. Indústria fica na margem da rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença. Na rodovia que liga Campinas a Montemora. Graças a Deus, graças a Deus, de verdade, houve prejuízo. Mas, felizmente, ninguém ficou ferido. Isso já é uma maravilha, não é isso? Só que teve prejuízo, teve. Mas aí o prejuízo a gente vai recuperando na medida do possível. Vou ler para vocês. Um incêndio de grandes proporções atinge a indústria farmacêutica EMS neste sábado em Hortolândia. Uma grande coluna de fumaça pode ser vista de longe. Imóveis foram evacuados no local, ali no entorno. Segundo a empresa, o incêndio começou por volta das 11h30 da manhã. Um evento com famílias e filhos de funcionários estava ocorrendo na empresa. Quando o fogo começou, olha, gente. Olha, gente. Funcionários, famílias, crianças. E, graças a Deus, não houve feridos. Isso é importante. Do lado de fora, no fim da manhã, foi possível ver que parte da estrutura lateral desabou. Barulhos de explosões eram ouvidos no entorno da empresa. De acordo com a polícia militar, foi que atendeu, hein? De acordo com a polícia militar, o vento forte ameaçou a propagação do incêndio em direção às residências. Por isso é que os moradores tiveram que sair das casas para que não houvesse uma desgraça maior. Não é isso? E foi o que aconteceu. E o corpo de bombeiro chegou, deixou tudo em ordem. E é isso aí. Só que a empresa teve prejuízo. E olha, o fogo não foi pequenininho, viu? O fogo teve a proporção muito alta. Eu acompanhei. Tem vídeos aí. Você pode aproveitar e entrar. Se você quiser entrar aqui no G1 Campinas e região, é um site verdadeiro, que também não é fake news, não. Tudo aqui vale a pena você acompanhar, porque a notícia é verdadeira, viu? E você vai acompanhar. Mas olha, tem que agradecer a Deus, até os proprietários da empresa, por não ter havido nenhum óbito. Já que estavam lá famílias, era confraternização dos funcionários. Quer dizer, nenhuma criança se machucou, nenhum adulto se machucou, ninguém se queimou. Graças a Deus. Então, se teve danos materiais aí, vai ser recuperado com toda certeza. Gabriel Godoy, muito obrigado. O Giovanni Silva também, muito obrigado. Silvana Belon Pinto, muito obrigado. Psyo Novaes Marques está aqui com a gente. Que gostoso, gente. Muito obrigado. Olha, é muito gostoso, gratificante. Eu quero pedir para você novamente, eu sou Claudemir Quick News, do Jornal Quick News, você sabe disso. Eu quero pedir a tua força aí, meu amigo, minha amiga, internauta. Olha, compartilhe, dê um like, se inscreva em nosso canal no YouTube, Jornal Quick News, tudo junto. Você vai até o YouTube, você vai até o YouTube, se inscreve em nosso canal e clique no sininho para receber todo o nosso conteúdo. Eu preciso no mínimo de 4 mil inscritos, porque depois de 4 mil, automaticamente o próprio YouTube, ele dispara as nossas notícias para todo mundo. Isso é importante, porque as nossas notícias aqui são notícias verdadeiras. E a gente tem o maior carinho de informar, trazer as notícias para você ficar informado, internauta. Então, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua colaboração. Se inscreva em nosso canal, clique no sininho lá no YouTube, Jornal Quick News, tudo junto. E mais ainda, comente, divulgue o Jornal Quick News para os seus amigos, para o vizinho da direita, da esquerda, da frente. Ô, Tânia Gouveia, a pizzaria aí, ela é, tem um movimento estrondoso, a melhor pizzaria de vinhedo e de toda a região. Comenta aí com os amigos, Tânia, diz que eu estou aqui, às vezes, ao vivo, mas nós estamos no YouTube, viu, Tânia? Dá uma força aí, Jornal Quick News, tudo junto, tá bom? Conto com vocês aí, gente, porque é muito importante nós podermos levar a notícia verdadeira para vocês, tá bom? Isso é muito importante, aqui a gente preza a veracidade da coisa, nós respeitamos você, internauta, a sua opinião aqui é respeitada, podemos não concordar com a tua opinião. Agora, respeitar, acredite, a sua opinião aqui, ela é respeitada, tá bom? Bom, a minha parada foi pouca, porque agora eu estou indo para outros veículos de comunicação, estou indo para o Twitter, estou indo também para o Instagram, e estou indo também, daqui a pouquinho, para o Top Bus, então eu quero agradecer a você por mais esta companhia de hoje, primeiramente eu quero agradecer a Deus por me dar saúde e me fazer chegar até aqui, eu sou apenas um mensageiro da notícia para você, e eu quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pela confiança e pela credibilidade, Jornal Quick News, porque aqui o benço do quiabo tem sabor da merinjela, tem mais gente que entrou, o Nick também, o Nick, o Nick, um abraço para você, o Nick, gente, é lá do casarão em Vinhedo, é uma pessoa, ele é mais que meu irmão, eu adotei o Nick como um irmão, como uma pessoa da família, alô Paulinho, um abraço para você, um abraço para toda a família, lá eles trabalham em família, lanchonete, o casarão bem no centro de Vinhedo, nós estamos com o anúncio deles lá no Jornal Quick News, você vai acompanhar, se você quiser tomar uma cerveja gelada, num ambiente familiar, lá você pode levar sua esposa, sua família, não tem problema nenhum, é muito gostoso, o atendimento é ímpar, é nota mil, lá você tenho certeza vai gostar, o ambiente é maravilhoso, casarão, lanchonete no centro de Vinhedo, você pode entrar lá no Jornal Quick News, lá tem o endereço, lá tem o telefone, e olha, a cerveja mais gelada de Vinhedo, você vai saborear lá na lanchonete do casarão, Nick, obrigado pela companhia, obrigado, meia-mei Nick, valeu mesmo, ó, o Paulo Silva também entrou, e eu estou indo embora, por quê? Porque nós vamos para outros veículos de comunicação, e eu também não quero ficar aqui atrapalhando vocês, tá bom? Você pode, você que gosta da novela das nove, pode ir lá, né? E se você já foi, me deixou aqui, não tem problema, que esse vídeo vai ficar aqui, para você acompanhar depois, tá bom? Que Papai do Céu possa proteger você, e toda a sua família, tá bom? Todos os seus entes queridos, que a sua noite seja maravilhosa, e uma noite de descanso, e que o seu sábado, seu dia de amanhã, com certeza, possa ser bem melhor, do que foi hoje, tá bom? Esse é o meu desejo, o desejo do jornalista Claudemir Quick News, a todos vocês. Gente, beijo no coração, fiquem na companhia de Deus, e até uma próxima, se ele assim permitir. Obrigado, tchau!